Música E galera, tô com a classe fan de Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aí uma invasão de vingança muito boa, beleza? Antes disso, eu estou aqui com a receita de peixe que faz menos barulho aí na invasão Postas de peixe, tá galera? Beleza? E a gente vai estar utilizando aí a perca e a carpa, tá? Para estar fazendo essa função aí, essa receita maravilhosa aí, tá galera? Comi ali de boas e agora vamos ver aqui se ele está ativa, tá? Postas de peixe, 12 minutos aí, 13 né? Estava falando 10 minutos ali, pode ver que ele deu um upgrade a mais aí, hein? É, tá muito bom Vamos lá então, pegar a motoca, né galera? Deixa eu ver se a... Beleza, vamos lá Fazer o panquiseira da porte também, mano, certo? Eu não vou desse jeito aqui, tá? Porque a gente vai conseguir roupa lá, arma Não se preocupar em pegar as coisas na base, não Como assim? Pro! Beleza? Olha aí, já deixa o likezão para fortalecer, tá galera? Que ajuda demais aí o seu like no canal, tá bom? Vamos lá Chegamos na base, galera Eu esqueci o T4 E a base sem os T4, né? Aí eu colei base e fui lá buscar, tá bom? Beleza? Ou se eu não fizer barulho, não tem problema não Você pode estar lá na base buscar, né? É, vamos estourar aqui então Aqui na parte de base É... De baixo Base Mas antes vamos fastidiar aqui a samotoca Branca, hein galera? A branca aí Mas é uma só Eu vou deixar aí por enquanto, tá? Vou pegar ela aí Vai que tenha mais a... Eu não lembro do... A gente tá branca aí, tá? Mas tem Pra trás É... Deixa aqui, ó Temos mais coisas Vamos explorar Essa pica, galera Capulterimum Pum Estouramos aí a base, ó Então temos acesso A gente já vai virar... É... É aqui, ó Parir 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 Então, a gente Já Fugou aí, tá vendo, ó Deixa aqui, galera Vou deixar o bolinho fazer a eliminação deles aí Ah, tô assim Aí, deixa Fazer a mordida Pau 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 aqui. Quebrar esse segundo pau aqui, ó. Nossa! De neutro, né, cadar? Beleza! Olha aí o que a gente... Muito fã, muito fã, muito fã mesmo. É... Vamos aguardar, então, já algumas coisas. Vamos, toca. Dá pra morrer aí, cadar. Dá pra morrer. Bora morrer, mano. Morre aí! Morre aí! Beleza? Deixa assim por enquanto, tá? Vamos continuar quebrando aqui a base. A gente já teve acesso às katanas, né? Se eu não me engano, vai ter um... Quebrar esse... Quebrar esse... 46, eu tenho sim, tá, cadar? E aí? Uma máscara de mergulho, tá? Sim! É raro, é raro. Ele fazer... Vai, Bodinho. Vai, Matamos. Pronto! E eliminação editada com sucesso. Tá bom? É... Quando vai ter... Vou aqui também. Isso aí, tem aí. Três... Sete. Tem filha e tem uma roupa aí da SWAT, né, cadar? Tá bom. Isso aí também. É... Aqui não temos nada. Quebrar... Quebrar... Baú aqui. Desar. Agora tem a roupa completa. Tá ótimo desse jeito. Acho que eu já vou fazer o bug da morte, tá, cadar? Já vou morrer uma vez. É... Eu não sei se esses... Vou gastar uma katana. É porque eu não sei se... Se o Boninho vai aguentar essa outra horda aí. Eu acho que aguenta sim, tá? Vou quebrar esse daqui. Tem os espinhos lá fora. Tem aqui quatro... Barras que cobre. Agora vamos partir pra outra parte da base, tá, cadar? Pra essa parede... Aí, tem seis, vai vir mais uma horda. A gente não... Vamos... Lebrar logo esse paú. Ó. Bate. Tá? Temos mais aqui. Mais filhas. Uma placa de haste. Já no mínimo. Só não vou... Priorizar ela não, tá? Então... Deixa o Boninho fazer a eliminação deles. Enquanto a gente quebra aí os paús. Sobe. Ó, tem mais uma roupa da SWAT. Kits, cara. Pra falar a verdade... Vou levar aqui pra base não, tá? Beleza? Já começou a estar utilizando esse daqui. Ó, deixa o Boninho. Vou quebrar esse outro daqui. Quanto o cachorro vem, né, galera? Exato. Quanto que a gente tá? Pera aí, quanto que tá? 90? Tá bom, tá? Consegue aí fazer. Por conta da... Da... Da posta de peixe, tá? Que a gente tá fazendo menos barulho aqui desse jeito. Esse aqui, galera. Vou colocar essas armas aí, mais pesadas ali, ó. Conta disso que tá fazendo menos, tá? Ó, o Boninho não veio até aqui. Então eu vou lá pra baixo. Deixa fazer a eliminação desses zumbis. Vou fazer o Pankzera da Morte, tá? E tem mais algumas armas ali em cima pra gente poder tá pegando. Eu não sei onde tá o cachorro. Vou chamar ele aqui. Caraca, galera! O cachorro conseguiu fazer a eliminação aí de quase todos os zumbis, beleza? Olha aí, ó. Se ele tivesse com todos os líderes 5 na base, é... A gente teria conseguido... Ó, caraca, ele não passou na frente dos... Tem que fazer com que ele passe agora assim, ó. Olha lá. Ficou com vida ainda. Bonitinho, manso! Ele quer tomar um soco. Perfeito, tá? Então a gente tá com um barulho ali relevante, né? Dá pra fazer o Pankzera da Morte aí, tá, galera? Vale lembrar, a Pankzera da Morte você não pode tirar nada das mensagens, né? Você não pode sair e entrar da base, né? No caso, sair aí, senão já era, né, galera? O Pankzera da Morte. A não ser se você não fizer nenhum barulho, né? Colocar essas coisas em algum baú, tá? Pra gente tá voltando que ainda a gente vai enfrentar o Big One, tá? Como assim, né? Por que você vai enfrentar eles? Ah, vou morrer aqui primeiro aqui, tá, galera? Isso! Pankzera da Morte Infinita! Galera, entra no grupo aí e pede o bug da Morte Infinita pra você aprender como é que faz, tá? Que eu vou morrer só uma vez só, então. Olha aí, vamos recolher agora os recursos, beleza? Voltar lá na base lá pra gente continuar aí a recolher os recursos dela, tá? Vamos lá. Prontinho, voltamos, tá? Olha aí, galera, a nossa base, né? Toda aí arreganhada. E tem muito baú ainda pra gente poder tá explorando, né? Mas vamos tentar aí abrir a maior quantidade de baús aí, né? Beleza? Olha aí, ó. Então a gente recolheu esse recurso aí. Eita, toda é, mano! Tá de boas! Galera, enquanto eu vou fazendo aqui... Eu vou gravar um vídeo separado, porém tá tendo uma novidade agora no YouTube, beleza? Um botão novo. Verifica aí se tá aparecendo para você escrito o botão hype, beleza? Se tiver aí, você clica nesse botão aí de hypar, beleza? É uma função beta, tá? O YouTube tá testando e o canal ele tá participando disso, dessa fase de beta, tá? Provavelmente vai ser uma futura moeda aí do YouTube, a gente não sabe como é que vai funcionar. E você tá podendo... Você pode tá hypando aí, galera. Três vídeos aí, se eu não me engano, por semana, tá? Beleza? Então se aparecer para você aí, aperta, você vai ganhar pontos, beleza? A gente ainda não sabe, nenhum criador de conteúdo sabe. Até quem trabalha com essas informações não sabe, beleza? Só tá falando pra poder aproveitar. Eu tô pegando bastante informação, tá? E se aparecer esse botão pra você, se você quiser até me mandar um print, galera, hype a ele, quiser me mandar um print aí, beleza? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Então é isso daí. Vou gravar um vídeo aí, clica no botão de hype. Aproveita que tá grátis isso aí. A informação que a gente tem, isso daí provavelmente vai ser pago, né? Não sabe como é que vai ser... Como é que vai funcionar isso daí não, tá, galera? Beleza? Então tem que aproveitar enquanto ele tá grátis aí, pra você poder tá juntando esses pontos aí. Não sabe pra que que vai trocar esses pontos. Se eu tiver que ser aqui na plataforma... Ups, vai servir... Tem lá na Twitch, né? Que tem os pontos lá pra você trocar. Então aproveita enquanto tá em fase de beta, tá? Vai fortalecer também o canal aí, de alguma maneira. Também não se sabe qual que é a razão disso. Tá tudo em beta e tá um mistério, tá? Beleza? Então é isso daí. Você já pode tá utilizando se ele aparecer aí pra você, tá bom, galera? Vou fazer um vídeo separado aí, informando sobre isso, ó. Pra gente conseguir pegar mais armas aqui. Deixa eu... Dois. Vamos com arroz. É, vamos quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa de especial. Acredita que não. Tá, não tem. Tem uma máscara só. E aqui deixa eu ver se a machadinha lá quebra. Ou... Quebrar. Então eu não vou ver essa outra machadinha de ferro, não. Tá ótimo desse jeito, tá, galera? Beleza! Sucesso demais! Tamo junto! Não vai embora a coleção, não. Deixa o likezão aí e o hype também, tá? Daqui a pouco... Nossa, agora tem hype. Agora tá tendo que pedir, né, galera? Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar isso daí, ó. Tamo junto! Um grande abraço! É... Oi! Galera, pra eu sair daqui... Ou eu posso tá correndo... Ou fechar e abrir o jogo. Aí abrir o jogo. Tchau, tchau.